Olhem, gente, a velocidade e a irresponsabilidade deste motoqueiro no trânsito de São Paulo. Coloca a imagem. Você imagina, ó. Viu? É, mano, o bagulho é f***, velho. 130 por hora no mínimo. Ele tá gravando o passeio. Que longe o cara. Parece que a gente tá naquele cine 2000, que era do Play Center, você lembra? A gente fica meio tonto aqui só de assistir. Você que tá em casa, ó, você tá passeando de moto, ó. Outra coisa, Mike, por que você não entrou em pânico, não travou a roda? É o seguinte, você olha o carro e desvia do trajeto. Não fica olhando pro carro. Só que você olha na direção da roda dele pra ver se ele tá voltando. Ele ameaçou de voltar, então o quê? O cara me viu. Você tá falando, ó, mas o Gotinho, ele tá 130. Peraí, ele tá 130 entre dois carros. Ele não tá numa faixa, a 130. Ele tá 130 em cima, ó, daquela faixinha branca, ó. Entre os carros, no corredor, ó. Ó, ó, o motorboi ficando atrás, ó. Dá uma olhada nisso, gente. Não façam isso, você pode morrer. Não façam isso, você pode morrer, ele fala. O rapaz tá gravando, ó. Ele colocou a câmera no capacete. Ó, olha, pelo lado direito agora, gente. Ele tá meio que, 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 dando uma orientação de como não se deve dirigir. Como não se deve pilotar uma moto. Dá uma olhada, ó. Essa é a Marginal, né? Marginal Pinheiros. Olha lá. Que loucura, gente. Coloca de novo, ó. Olha a reduzida que lhe dá. É, mano. O bagulho é f***, velho. Então é controle total. Certo? Eu tô falando um pouco pra você, pra você sentir essa sensação. Olha só, gente. Joga do lado do outro, ó. Olha só, gente. Outra coisa, Mike, por que você não entrou em pânico, não travou a roda? É o seguinte, você olha o carro e desvia do trajeto. Não fica olhando pro carro. Só que você olha na direção da roda dele pra ver se ele tá voltando. Ele ameaçou de voltar, então o quê? O cara me viu. O que você não deve fazer no trânsito de São Paulo com uma moto foi o que esse rapaz acabou de explicar.